Depois de sábado uma nova era, tudo lindo ou só domingo, ou só jazz místico. Depois de sábado uma nova era, tudo lindo ou só domingo, ou só jazz místico. Confiança e delírio são irmãos tipo eu e Bebel, e outro vai, outro vai atrás. Confiança e delírio são irmãos tipo eu e Bebel, e onde um vai, outro vai atrás. Além de atirar na minha sombra e acompanhar o meu mesmo imperturbável. Eu não dou vento, mas brasileiro e presentemente é um risco intacto. E há pra vazar em meu canto e meus cantos, simpático e ofensivo. Confiança e delírio são irmãos tipo eu e Bebel, e onde um vai, outro vai atrás. Confiança e delírio são irmãos tipo eu e Bebel, e onde um vai, outro vai atrás. Confiança e delírio são irmãos tipo eu e Bebel, e onde um vai, outro vai atrás. Confiança e delírio são irmãos tipo eu e Bebel, e onde um vai, outro vai atrás. Basta te visitas Nie, 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 nie